A Câmara analisa um projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Combate às Epidemias e Pandemias. A proposta foi apresentada pelo deputado doutor Leonardo do Solidariedade de Mato Grosso. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Jaciene, todos os nossos telespectadores do Palavra Aberta, é uma alegria estar aqui de novo com vocês. Deputado, o senhor é autor desse projeto que cria esse Fundo Nacional de Combate às Epidemias e Pandemias. Esse dinheiro para criar o fundo, deputado, viria de onde? Então, a gente criou o projeto 2024-2020, e a gente criou um fundo para epidemias e pandemias. Sabemos que essa não foi a primeira e nem será o último enfrentamento na área epidemiológica e sanitária. que passaremos. E o Brasil não tem um preparo específico, como outros países, para o enfrentamento de pandemias ou epidemias. Nós tivemos uma a menos de 10 anos, que foi a H1N1, as pessoas já esqueceram. E tivemos a gripe espanhola há mais de 100 anos, que é aí sim que as pessoas esqueceram. Mas nós temos a previsibilidade no mundo de novas epidemias. Não é para ninguém ficar assustado, pelo amor de Deus, porque essa foi a excepcionalidade. Nós temos milhões de vírus ainda desconhecidos pelo mundo, e os cientistas estão buscando, mas temos que nos preparar. Esse fundo a gente pode compor de diversos setores. De doações, pessoas físicas e jurídicas, vendas de imóveis também do setor público. Do setor financeiro, a gente está propondo 2% do lucro anual para este fundo. Bens e alienações podem ser feitos também para o fundo. E prevendo que as instituições hospitalares ou de atendimento, que não oferecerem o equipamento de proteção individual para os seus servidores, para o servidor público, o servidor privado, no caso de hospitais privados, por exemplo, que não ofereçam EPIs, que possam ser geradas uma multa e essa multa vá para o fundo, por exemplo. Entendi. Essa previsão já está no projeto de lei, da punição por multa para essas instituições, que não ofereceriam, então, os equipamentos adequados aí de segurança. É, porque tem alguns estados e alguns municípios também que estão querendo multar o cidadão que não usaram a máscara, por exemplo. Agora, a gente não pode permitir que hospitais públicos ou privados estão trabalhando, não ofereçam equipamento de proteção individual para os trabalhadores. Nós temos diversas denúncias de falta de equipamento adequado, a máscara cirúrgica e a máscara N95 para aqueles que tiveram que fazer manipulação das vias aéreas, dos pacientes com suspeita ou com o novo Covid, o Covid-19, o novo coronavírus, óculos, gorro, capote, enfim, outras necessidades e aí tudo bem. Quer dizer, multar o cidadão, beleza. Agora, quem tem que oferecer equipamento de proteção individual, para ele está tudo certo, pode faltar. Não, aí não dá certo. A gente coloca lá também, para criar essa previsibilidade dessa multa, a gente tinha que ter primeiro um fundo também, um local, para que esse recurso fosse, e com justiça, destinado ao combate à pandemia. Porque se não só você criar multa, como estão criando nos municípios de estado, para arrecadar, para aumentar a arrecadação, aí não é lógico, porque esse dinheiro tem que ser para algum fim. E o fim tem que ser o próprio combate, no caso agora do novo coronavírus, e no futuro outras ameaças epidemiológicas que passaremos. Deputado, o senhor cita algumas fontes, então, de recursos para compor esse fundo. Um deles seria também parte dos lucros de instituições financeiras, né? É isso mesmo? É isso mesmo. A gente sabe que as instituições financeiras do Brasil têm um lucro excelente, exorbitante em relação a outros do mundo. Falta concorrência nesse setor aqui no Brasil, mas esse é outro detalhe, não vou entrar nessa discussão. E podem sim, e devem contribuir, porque lucram muito, mas muito mesmo, com o próprio sistema econômico brasileiro. Então, está na hora de a gente poder ter uma parte, eu proponho inicialmente no projeto 2%, claro que isso em análises e discussões podem aumentar ou diminuir, mas é uma previsão de um valor que com certeza vai contribuir muito, e vai fazer com que esse fundo tenha lastro e possa cumprir seu objetivo, né? Deputado, nesse momento em que há tanta preocupação com essa questão da pandemia do coronavírus, o senhor acha que o Congresso aprova esse projeto com uma certa facilidade, aí uma certa agilidade também? Eu acredito que vai ter discussão, principalmente quando a gente propõe essa questão de onde virão os recursos do fundo. Isso pode ter, alguns colegas parlamentares podem apresentar alguma inovação que não está prevista, porque existem estas que eu citei e outras, mas podem existir inovações nesse sentido, e colaborar para melhorar o projeto. Acredito que essa discussão do sistema financeiro vai causar um ponto, vai ser um ponto polêmico deste fundo, e quando fala de mexer no sistema financeiro, eles contribuírem, aí já vão gritar, vão espelhar, mas enfim, a gente sabe que é um setor que tem um lucro exorbitante, muito grande, e a gente pode se incentar, discutir uma parte, de retornar para a população brasileira, lucram com o povo brasileiro. O sistema econômico está na hora de retornar, a grande maioria de bancos internacionais, nós temos dois bancos principais federais, que também tem um lucro, estão entre os principais bancos do mundo, Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas temos outros que o dinheiro vai todo para as suas sedes, que não são no Brasil, enfim, parabéns, que bom, queremos mais bancos aqui, mais sistema financeiro, cooperativas, mas a gente tem que discutir também isso. Eu acredito que esse vai ser o ponto mais polêmico, mas é necessário, porque a gente vê, para epidemias e pandemias, eu sou médico de profissão, então eu vejo a dificuldade que é do treinamento, de equipamento, veja só, passamos menos de 10 anos sobre o H1N1, e agora, no nosso novo coronavírus, nós estamos vendo vários profissionais de saúde se infectando, e eu conversando com eles, eles reclamando da falta de treinamento, que o treinamento tem que ser assim, contínuo, as pessoas esquecem, de como colocar máscara, como colocar louva, como tirar a louva, como colocar o capote, como é que eu me paramento, como é que eu me visto para determinadas doenças, me protegendo, e protegendo também o nosso paciente. Então, esta falta de treinamento constante, nos Estados Unidos é muito comum, eles treinam para a ebola, por exemplo, eles treinam para o H1N1, eles treinam agora para o coronavírus, eles treinam continuamente, isso é um programa contínuo, junto com o financiamento pelo Senado da República americana, que fazem treinamentos contínuos para diversas áreas de saúde, para controle de doenças altamente contagiosas. Esse fundo sendo criado, ele vai contribuir também para essas atividades, também para essas ações, de treinamento dos profissionais de saúde. Esse é o grande objetivo desse fundo, reequipar, porque nós estamos vendo agora a dificuldade dos equipamentos, então a gente precisa reequipar, modernizar a vigilância epidemiológica, colocando inteligência artificial a nosso favor, para rastrear epidemiologicamente as doenças do Brasil, informatizar melhor, sabemos o mapa, a cara do Brasil, diversas doenças. Esse dinheiro é para ser investido em qualificação profissional, ou seja, treinamento contínuo, treinamento para diversas áreas. Nós temos a tuberculose, por exemplo, que é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Nós, nesses anos todos de descoberta, foram um bilhão de pessoas que morreram no mundo e continuam morrendo, por exemplo, e outras e outras doenças que estão presentes ainda, que a gente pode, esse dinheiro vai ser utilizado em diversos treinamentos para epidemias e pandemias, que servem para a maioria de proteção e de qualificação desse profissional. Porque na hora da crise, como a gente está vendo agora, o custo é maior, é um desespero, está correndo, comprando sem licitação, a falta de material está visível, isso aconteceu muito presente, e também da falta de preparo, de quem está trabalhando, quem está enfrentando, que vai fazer seu trabalho, vai arriscar sua vida, mas por falta de treinamento, acaba errando, e o índice de infecção dos profissionais de saúde são muito grandes. Um, porque pelo contato direto, a carga viral é muito alta, fica no dia a dia, mas muitos deles, 40% são por erros, erros do manuseio, de paramentação, de como fazer, e isso é falta de treinamento, com treinamento, isso melhora no Brasil, e o Brasil tem esse tempo. Pode ser evitado, né, deputado? Com certeza, algumas dessas ações são previsíveis e preveníveis, mas isso só com treinamento, treinamento e qualificação, que a gente consegue chegar na excelência. Tá certo. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações, falando com a gente aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, e hoje, assim, usando o sistema tecnológico, a distância, porque estamos seguindo as recomendações, por enquanto, dos órgãos sanitários mundial e brasileiro, que é o Ministério, eu que agradeço aqui, estarmos juntos, mesmo com a distância física, mas virtualmente, a gente podendo levar essa mensagem ao povo brasileiro, como eu falei, não é momento de pânico, é um momento de cuidado, e a gente sabe que essa não é a primeira crise que estamos enfrentando na área de saúde, e não será a última, mas com projetos como esse, importante, o 2024-2020, nós vamos estar preparados, melhor preparados, para passar por todos esses desafios que estamos tendo agora, e teremos no futuro. Está certo, a gente agradece mais uma vez ao deputado Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, conversando com a gente aqui sobre esse projeto de autoria dele, que cria o Fundo Nacional de Combate às Epidemias e Pandemias. A gente fica por aqui, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto